Olá meus amigos de Youtube, tudo bem para todos vocês e aí mais uma matéria para vocês e você deixa o seu comentário no Youtube embaixo e também dá aquela curtidinha para nos ajudar aqui no nosso canal. Alô! Sonhei, sonhei, foi num momento com arrematamento que aconteceu e chorei, chorei com essa surpresa Quando a igreja desapareceu, eu vi, eu vi, grande movimento com arrematamento e não me acordei Eu chorava, de agonia, a igreja subia e aqui no mundo sozinho eu fiquei Foi assim que aconteceu, quando a igreja desapareceu Foi tão triste, mas me acordei, muito assustado e atemorizado, mas me despertei Você, você está me ouvindo cantando este hino para te despertar Convém, você, se estiver errado em alguma coisa convém consertar Porque, porque, quem estiver errado e desconcertado não irá fugir E depois, será muito tarde, se você estiver desapercebido, ficarás aqui Foi assim que aconteceu, quando a igreja desapareceu Foi muito triste, muito assustado e atemorizado, mas me despertei Foi assim que aconteceu, quando a igreja desapareceu Foi tão triste, mas me acordei, muito assustado e atemorizado, mas me despertei Foi tão triste, mas me acordei, muito assustado e atemorizado, 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 mas me acordei, muito